O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você O Espírito Santo se move em você Você tem valor, Senhor? Você tem valor? Meu Senhor falou Ninguém poderia pagar Quem pagou o sangue E Ele hoje te chama de amor Amém Glória a Deus Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Tchau 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 Tchau